Pois é, esta situação aconteceu aqui em Morama, não vamos citar o bairro, nem o nome da rua, para não identificar a família porque é um depoimento contundente. Preste atenção no que esta mulher, a mãe, diz a respeito do que aconteceu, do que é que fez com que ela chamasse a polícia para que levasse o próprio filho preso. Primeiro, drogas e bebida alcoólica. Acompanhe. É uma situação complicada, há quanto tempo o seu filho está envolvido com drogas e o que é que aconteceu? Acho que tem uns 25 anos. Qual é a idade dele hoje? 44. E nesse período todo, conta um pouco da história que a senhora passou. Durante esses 25 anos, como mãe, eu fiz tudo, 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 tudo. Ele tem mais de 20 internamentos, tem um mês e pouquinho que ele saiu agora do Santa Cruz. E, enfim, a droga não tem como, sem como bater, ela só veio para destruir mesmo. E sem droga, não tem pessoa melhor no mundo. Usar droga? A droga e a pinga. Só Deus. E sem droga e sem a pinga, não tem filho melhor do que ele. Mas, ontem, por exemplo, eu não sei o que ele usou ontem. Porque eu nunca vi ele transformado, nem ele estava ontem, ele estava louco, ele estava fora de si. E ele já não sabia o que ele estava fazendo. E a minha única solução, que eu não tinha mais para onde correr, foi chamar a polícia para evitar um mal maior. A senhora disse para mim que ele estava querendo que a senhora levasse ele na boca de fumo. Conta para nós a história. Então, ele queria que levasse ele na boca, comprar droga, porque aqui todo mundo me conhece, todo mundo me conhece aqui. E aqui os meninos falam. Aqui ele não vai conseguir, não. Daí, ontem, como ele não conseguia, ele queria me obrigar a levar ele na boca de fumo. E eu não levei, falei, não vou levar. Não vou, eu não levei. Daí a situação foi complicando. Aí ele saía, dava uma volta, ia lá e vivia a pinga. E voltava transtornado. Meu Deus do céu, eu nunca vi uma cena daquela. Nunca vi, nunca vi mesmo. A senhora prefere ele preso ou em casa? Ah, do jeito que ele estava ontem, Alex. Eu prefiro ele lá. Lá, pelo menos, ele vai estar vivo aqui fora. Ele não ia viver do jeito que ele estava ontem, não. Entendeu? E outra coisa, eu falo assim, Eu não sei nem como explicar o que é o sofrer mais com droga. Não tem mais condições. Não tem, não existe, gente. É um sofrimento que a família inteira está pagando um preço. Eu, sinceramente, Se alguém tiver uma solução, me dá, porque eu já não sei mais o que fazer. Ele já passou por uns 20 internamentos, eu internei, eu levei. E agora, e hoje ele é escrisofênico, por causa da droga e da bebida, ele tem escrisofenia. Tem um mês e pouquinho, ele ficou quatro meses no hospital com o doutor Adriano, internou com o doutor, Lá na promotoria, o doutor, como que é o nome dele, gente? O doutor Mato sempre me ajuda quando eu peço socorro, me dá um internamento. Todo mundo me interna na GAP, ele já ficou duas vezes, três vezes. E sai do internamento, fica bom uma semana, de repente. Mas também é uma situação assim que, hoje, Eles estão oferecendo droga na porta de casa, como se vende uma mercadoria qualquer. Então, não tem por onde correr. Eu peço até perdão, Jesus, mas o que eu fiz ontem, mas... Pra mim, sobreviver aí, meus... Meu marido, que já é infartado, e... Tive que fazer isso, eu tive que tomar essa atitude ontem. Quem quiser me condenar, condena, mas... Só eu sei o que eu passei. Tô com 66 anos, E não tenho paz. Esse cidadão aí, de 43 anos de idade, Que foi conduzido até a 7ª Subdivisão Policial de Morama, Permanece agora, então, recolhido à disposição da Justiça. Ele já havia sido condenado por um outro crime, praticado há muitos anos. Teve outras passagens também, por ameaça dentro da própria casa. E desta vez, como você viu aí, a mãe prefere o filho preso. Porque sabe que se ele voltar ao seio familiar, não há o que fazer. Ele pode acabar morto. As imagens são de Ricardo Daniel. Eu sou Alex Miranda. E você está comigo, na Rede TV Mais.